Eu gravo o pvp de lá Rapaz é que não vai até, vai, não sei se Gork e os caras pegam ontem Acho que me ajudou o menininho, não vai? Então, a gente tem pvp lá para poder gravar Vou jogar um tempo pra ele mais aí Ô, Carado, cara Desculpe o troco comigo do Merd expansion Quer dizer, ah Deus podem me ajudar a dar um risco Para vezes pode passar para jogarmos dois rib외ões Tô vendendo um rato de 5k, cara. Sonhador, menino, não. Pegou 5k, cara, em certeza. A gente vai ter que... A gente vai ter que... Reverte esse cara daqui desse Discord. Eu tô vendo que ninguém tá querendo passar a perna. Calma assim. Calma assim. Você quer que eu te diga ainda? Sobriu o cara. Sobriu o cara que tinha 3 dias aí, 4 dias. A gente mandou o cara botar o print. O cara não botou. Agora, quando for o carinha, vai gastar 7k, cara. Passa o nome dele? Acho que alguém tá... Saindo a buchida ainda. Eu também não posso. Eu gosto que eu entendi. Pô. Eu tô com o botão. 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 o 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 tem que falar que ele não é robô tá ligado o 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